Música Olá meus amorinhas, tudo bem? Hoje eu tô com uma convidada muito especial, a minha amiga Bia, que ela também tem um canal pra presente Eu sou a Bia Lima do Blá Blá Bia E vocês podem acompanhar a gente em todas as redes sociais Mas então, nesse vídeo nós vamos gravar o desafio de uma palavra e uma música E a outra Bia Hello! Vem aqui aparecer Oi gente! Ela escreveu... Ela também tem um canal, vou deixar aqui no bloco de informações Ela escreveu 10 palavras E a gente não sabe quais são as palavras Então ela vai mostrar ali e quem falar primeiro ganha Vai marcando ponto e ela vai estar marcando lá Mesmo Mesmo 1, 2, 3 e... Sim Sim é uma música da Anitta nova, mas eu não lembro Vai ser sim Ou não Obrigada Contra a mim Vai! A segunda palavra é... Melhor Melhor assim... Melhor assim... Vem ficar perto de mim... Não sabe quanto eu tô afim... Não conhece? Eu vou te deixar também... Coisa? Melhor assim... Eu já via no YouTube, mas eu nunca cliquei pra ouvir Bia e... 1 a 1, hein? Estamos empatados! Vamos lá Terceira música... Terceira palavra... Que é a música que a gente vai falar Vai! Eu ia falar uma, mas eu não sei se ia valer Eu ia falar uma, mas eu não sei se ia valer Mas eu não sei se ia valer Mas eu não sei se ia valer Você que gosta de Jorge Matheus Enfim... Vai dar empate? Vai, né? É... É, tipo... É... Cantou! Cantou! Amor! Amor... Fica sozinha... Fica sozinha... Não, recinho... Telecinha... Foi as duas ao recinho... Eu sou do jeito que eu sou... Eu sou do funk Ela tá assim, ó... Não, vai pras duas, vai pras duas Ela cantou primeiro Eu só fiz uma onda Eu sou do funk Eu sou do funk A próxima... Sexta? Sexta não mais Meu Deus... Louca Louca! Louca! Louquinha! A velha tá me casadinha Tanto aquela música... Tanto aquela música... Gente, tá 4x4! Eu ia cantar nenhuma... Aí eu arrepi aquela canção... Eu ia cantar nenhuma... Gente, tá 4x4! Vamos empatar isso daí! A sétima! Ai, meu Deus! 3 e... Hora! Eu conto as horas... Eu conto as horas pra te ver... Ai, eu decidi! Meu Deus! Gente, vocês não pensaram muito! Mas foi na hora da hora da hora! É verdade! A gente tava cantando... Não, mas... Ela cantou primeiro Vai... Então tá 5x4? 5x4 A última que eu tenho aqui... Se você acertar, eu faço outra! Empata! Se ela acertar, ela ganha! Isso! Se empatar, eu faço outra! Tá! Então vai! A última se acertar... Se ela acertar, a gente fica empatada! 1, 2, 3 e... Tiro! Só tiro, porrada e bomba! Grave e tal! Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba! É! Eu acho que eu tô certa! Eu não tenho tiro! Não, eu não tenho tiro, não! Eu não tenho tiro, não! Eu não tenho tiro! Fala de violino e não fala de tiro! É! Super normal! Ser clássica? Super normal! Bom, então a Yasmin ganhou de 6x4! Por favor! Gente, eu ganhei em todos! Eu ganhei em todos! A Bia deu uma roupada aí que eu reparei! É tipo, ah! Vou junto, ó! Nada! Foi ótimo, gente! Foi esperto! Não chame ela pra desafio, ela rouba! Ela rouba! Ela rouba! Ela rouba! Ela rouba! Ela rouba nenhuma! É! Então é isso, meus amorinhas! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei! De inscrever no canal se ainda não for inscrito! E de conferir o canal da Bia também! Que a gente fez um desafio pro canal dela! É isso! Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo!